Olá, meus amigos e queridos pacientes, tudo bem? Eu vou falar um pouco pra vocês hoje sobre um tema que aparentemente são dois opostos, mas que eu não entendo dessa maneira, na verdade, que seria a lipoaspiração no consultório ambulatorial, chamado de hidrolipo, e a lipoaspiração de alta definição, realizada no centro cirúrgico. Eu realizo bastante hidrolipo, né? Seria uma lipoaspiração em regiões menores, com retirada de não tão grande quantidade de gordura, realizada sob anestesia local, e uma sedação que pode ser vioral, um pouco mais leve, ou uma sedação um pouco mais profunda, endovenosa, para regiões um pouco maiores, mas ainda assim em pequenas regiões. O principal parâmetro para nós definirmos se uma região pode ser tratada no consultório ou não Então, o desejo do paciente de tratar uma região pequena, tem que ser uma região menor, mais ou menos esse tamanho aqui, a região, né? Mais ou menos, no máximo, 30 por 20 centímetros. Então, se o paciente deseja tratar especificamente esta região, desse tamanho, não vejo porquê submetê-lo a um centro cirúrgico, anestesia geral, e todo o trabalho que existe para realizar um procedimento no centro cirúrgico. Por exemplo, essa semana eu terei uma paciente que a queixa dela é bem específica, ela deseja realizar uma lipoaspiração no braço. Só como ela já apresenta bastante flacidez, a gente vai retirar essa gordura dela e essa flacidez que ela já existe, já apresenta, vai ser acentuada pela retirada de gordura. Então, nós vamos aplicar nela, ainda em ambiente ambulatorial de hidrolipo, um aparelho chamado Renuvion, que serve para a gente diminuir bastante essa flacidez dela. Então, a queixa dela era pequena, era bem específica nos braços, não tem porquê levá-la para um centro cirúrgico. No outro oposto, uma lipoaspiração de alta definição, a chamada lipoaspiração HD ou lipolade, high definition liposuction, enfim, existem vários termos. É uma lipoaspiração que, mesmo que a região que vai ser tratada não é uma região que tenha bastante gordura, é uma cirurgia mais trabalhosa, onde nós estamos tentando reproduzir a anatomia do músculo que está embaixo daquela gordura, na própria gordura. Então, ela é mais demorada, mais trabalhosa e, no meu modo de ver, é impossível de realizá-la em ambiente ambulatorial. Então, não são coisas que se excluem, depende muito de você alinhar com o paciente, a expectativa dele com o que o procedimento vai conseguir realizar. Espero que tenha ajudado esse meu vídeo e qualquer coisa estou à disposição.